Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu preparei essa pele, tá? Uma pele pra aguentar o verão. É uma pele que não tá muito carregada, é uma pele leve, com poucos produtos, uma maquiagem também muito leve, com poucos produtos, pra que você possa voltar à rotina do seu trabalho, que suas férias acabaram e você está num ano novo e você decidiu ir de cara nova pro seu emprego, sabe? Você não gosta muito de maquiagem, mas você quer estar apresentado, então essa é uma opção bem legal pra vocês. Infelizmente eu tive um pequeno probleminha e esqueci de apertar o botãozinho de gravar e a parte do olho eu não gravei, mas eu explico tudo no final pra vocês, é bem fácil, bem simples, tá bom? Mas a pele tem o tutorial completo, então eu espero que vocês gostem, é um vídeo bem rapidinho e vocês vão ver no final, por favor, dá o seu joinha pra mim, pra me ajudar na divulgação, tá bom? Beijinho, continuei assistindo. Bom, então vamos lá fazer uma make pra esse calor. Uh, tá muito difícil, tô com ventilador, meu cabelo é bom um pouquinho, tô com ventilador aqui porque tá muito quente. Então eu vou usar aqui o meu primer da Mary Kay, pra essa make durar mais, né? E é bom que ele dá uma disfarçada nos poros, deixar a pele mais aveludada, mais lisinha, tá? Hoje eu tô com bastante olheira, então eu vou usar aqui o meu corretivo yellow da Mary Kay também, tá? Curitivo amarelo é bom pra camuflar manchinhas, áreas escurecidas. Então eu vou colocar na região das olheiras e na manchinha que eu tenho aqui, ó. Manchinha de gravidez, tá? Então, vamos lá com os dedinhos. E eu gosto da base Time Wise Efeito Matte, mas a minha pele, ela não é oleosa em nada. Ela, na verdade, ela é mais pra seca. Então a minha base preferida é essa aqui, que é do tubo branquinho, que é a base de cobertura média. E essa minha é na cor beige 400. E hoje eu vou aplicar com esse pincelzinho da Mary Kay de topo reto, que na verdade é o pincelzinho pra base em pó. Mas eu gosto, ele é muito bom também pra aplicar a base líquida e vocês vão acompanhar aí comigo. Tá tudo meio assim esbranquiçado por causa do corretivo amarelo, mas ele é um corretivo de neutralizar. Então quando eu colocar a base vai ficar bem, bem legal, tá? Olha como fica bonita a cobertura. Eu dou um zoom pra vocês. Olha a cobertura, como fica bonita com essa... com a base e com esse pincel, né? Fica bem uniforme. Vira? Tô curtindo muito aplicar, então com esse pincel aqui. Fica uma pele bem feita, bem definida. Vamos fazer o outro lado agora. O legal depois que você aplicar com esse pincel é você vir e dar essas batidinhas, ó, pra assentar bem a base na pele. Porque como tá muito calor... Desse jeito ela vai aderir bem a pele. E não vai escorrer. Claro que você que tem a pele oleosa pode usar a Time Wise. É que a minha, ela é mais pra seca. Então, se eu ponho a Time Wise, ela fica muito ressecada pra mim, às vezes, entendeu? Então, eu prefiro essa de cobertura média. Porque ela nem é a luminosa e nem a mate. Ela tá no meio termo, tá? E essa é a cobertura da pele. Tô gostando muito, então, dessa duplinha aqui. Da minha base preferida. Com esse pincel, em vez do língua de gato. E é isso. Essa é a pele que eu uso. Eu não passo pó. Minha pele já é seca. Se eu passar pó, fica mais... Entendeu? O que eu passo é o pó transbúcido no fim da maquiagem. Ou eu borrifo uma água termal também no fim da maquiagem. Tá? Que dá uma refrescância, assim. E deixa a pele bem mais jovem, tá? Então, é isso. Tô toda... O dente até ficou branco, né? De tão assim que tá a pele. Sem nenhuma cor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. É assim que eu preparo, então, a minha pele pro verão. Antes de fazer a pele, eu tinha feito os meus cuidados de pele mesmo. Limpeza, hidratação. E tinha borrifado água termal. Esperado secar naturalmente. E depois eu fiz esses passos que eu mostrei pra vocês, tá? Agora eu vou seguir. Vou fazer uma maquiagem normal. E talvez eu passe um coletivo da cor da minha pele para ficar mais iluminado. Mas os três produtinhos indispensáveis aqui que eu uso pra fazer a pele do verão é esses que eu usei com vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês não vão acreditar. Eu estava aqui fazendo essa make e achando que a câmera estava gravando. Mas não. Eu não tinha apertado o botãozinho pra gravar. Então não gravou nada. Mas eu já tinha feito a pele. Então vamos lá. Essa make aqui que eu fiz, na verdade, é uma sugestão pra você que está voltando ao trabalho. Que está voltando às aulas. Que quer uma make bem básica pra atender clientes. Pra fazer sessões Mary Kay, né? O que que normalmente eu uso é isso. Então vai ter o passo a passo, né? Aqui no vídeo da pele. Que é uma pele própria pro verão, né? Também. E aqui o que que eu usei, né? Já que não gravou nada. Eu vou finalizar com o que eu ainda não fiz com vocês. E mostrar o que eu usei. Eu fiz um olho bem básico, tá? Eu estou usando só o Cinnabar, que é o marrom. E deixei o cantinho interno com o Honey Spice, que é uma sombra iluminadora. Na linha d'água eu usei um lápis marrom da Mary Kay, ao invés do lápis preto, pra não ficar muito pesado durante o dia. Porque os meus olhos são grandes, mas se você tem olhos pequenos, você pode usar um lápis bege ou branco. Sei lá, o da sua preferência. Eu já tinha corrigido minhas sobrancelhas. Como eu não fiz contorno, porque é uma coisa mais simples pra trabalho, né? Então eu fiz um blush. Usei como blush aqui. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês, já que não gravou nada, né? Esse daqui, ó, que é o pó bronze medium dark. Esse aqui é o light to medium e esse é o medium dark. Eu decidi esse, porque nos lábios eu estou usando o batom semi-mate Pink Moonstone, né? Que é esse que eu estou nos lábios, que era daquela coleção limitada do inverno, tá? Que é esse rosinha nudezinho, assim. Lembra um pouco o snob da MAC, eu acho, né? Não sei. E agora eu vou finalizar com a minha máscara de cílios, né? E tal. Vocês vão finalizar aqui comigo. Mas fica aí, né, gente? A dica, se você vai gravar, vê se tá o vermelhinho lá que tá gravando. No caso, não tava. Perdi toda a maquiagem do olho aqui. Que eu estou fazendo pra vocês. Mas tudo bem. Foi bem simples. Coloquei o cinnabar no côncavo e em toda a pálpebra, deixando só o cantinho interno pra Rony Spice, tá? Gente, as sobrancelhas eu usei a Golden Vanilla, que é um beijinho opaco. E bem no arquinho da sobrancelha eu usei o White Lily, que é uma branquinha opaca também. Como eu tô usando um batomzinho rosado, eu decidi colocar no blush o tom marrom também, pra ficar bem básico. É uma maquiagem que não parece que você gastou muito tempo fazendo e realmente não gastou. Mas fica assim, bem apresentado, tá? Capricha na máscara, né? Porque essa aqui é a Ultimate, a minha máscara da Mary Kay preferida. Eu gosto muito dela. Perto, ó. Mega cílios. Tô chorando porque eu tô com o ventilador ligado aqui, do meu lado. E aí eu abro o olho pra passar o lápis, pra passar a máscara. E o vento bate e faz o meu olho lacrimejar. Mas tá muito calor hoje. E eu gravo no sótão, né? E normalmente o sótão é o telhado da casa, só isso, né? Então eu mereço muitos joinhas de vocês porque eu tô passando muito calor aqui. E perdi tudo. A minha maquiagem porque eu esqueci de apertar o botão, né? Porque eu esqueci de apertar o botão. Porque eu me distraí. Porque o meu WhatsApp não para. E eu tava respondendo um WhatsApp. Eu achei que eu apertei o botão, mas não apertei. Certo. Então, por favor, me enche de joinha aí, tá? Bom, e é isso. Essa é a make que eu uso pra atender minhas clientes Mary Kay. Pra atender os noivos e noivas que vão lá no sítio. Os futuros clientes do sítio. Que eu uso pra uma saída rápida. Quando eu quero fazer uma coisa... Quero tá arrumada, mas uma coisa rápida, uma coisa leve. É isso que eu faço com a minha queridinha Cinnabar. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu joinha. Deixa o seu joinha pra mim, por favor. Tá muito calor aqui. Deixa eu ver quantos graus está hoje. Vou ver aqui, vou falar pra vocês. 31 graus, gente. Eu tô num sótão gravando no calor de 31 graus. Eu mereço um joinha, por favor. Vou dar um tempinho pra você apertar o joinha. Um curtir pra mim. Apertou? Então tá bom. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!